Você já parou para pensar que mesmo naquelas franquias de games super famosos e populares, às vezes tem aquele jogo que ninguém lembra? O mais engraçado é que nem sempre é um jogo ruim, às vezes é um game ótimo. E com isso em mente, eu resolvi trazer esse vídeo com alguns jogos incríveis que foram totalmente esquecidos pelo público. Então com um vídeo top como esse, a única coisa que falta é o seu like. Então deixa o seu like para fortalecer na divulgação e bora para o vídeo. Resident Evil Dead Iron trouxe um monte de coisa nova para a série. Antes de Resident Evil 4 sair, esse jogo já trazia perspectiva em terceira pessoa, com câmeras sobre o ombro e uma campanha mais voltada para a ação do que para o terror. O Dead Iron fazia parte daquela série spin-off Gun Survival, então quando você ia atirar, a visão mudava para uma mira de Light Gun Shooter. A real é que ninguém achou o game grandes coisas e ele acabou sendo esquecido por ter saído na janela em que foram lançados Resident Evil Remake, Resident Evil Zero e Resident Evil 4. Ter ficado como exclusivo do Playstation 2 também não ajudou muito. Ainda falando de spin-offs do gênero Light Gun Shooter, Dead Space Extraction foi um game do Wii que teve uma recepção muito boa e mesmo assim quase ninguém se lembra dele. O jogo é um prólogo dos eventos da nave Shimura e acompanha vários personagens diferentes, usando uma mecânica de shooter sobre trilhos que se destaca muito entre outros jogos do gênero. O roteirista do jogo, Anthony Johnson, disse que pouca gente ter conhecido Dead Space Extraction veio de uma soma de coisas. Era um lançamento para adultos, exclusivo do Wii, era um raio shooter e teve pouco investimento em publicidade. Extraction recebeu ótimas avaliações e até ganhou dois anos depois uma versão no Playstation 3. Depois de uma tentativa de reboot de Castlevania com Lords of Shadow, a Konami e a desenvolvedora Mercury Steam resolveram fazer um game menor para conectar o primeiro jogo e a sequência. Mas tão estranho quanto colocaram a parte mais importante de Lords of Shadow 1 no DLC do jogo foi contar a história de Simon e Alucard, que era também muito importante, em um game pequeno para o console portátil Nintendo 3DS. Mirror of Fate, em termos de história, funciona como o verdadeiro Lords of Shadow 2 e acabou agradando muito os fãs da série. Mas com as notas meio baixas da crítica, a exclusividade temporária do 3DS e o porte pequeno, típico de um jogo derivado, não ajudaram. No fim das contas, o Lords of Shadow 2 oficial ficou bem abaixo das expectativas quando saiu. A Mercury Steam deixou de trabalhar na série e nunca mais a Konami lançou outro Castlevania e Mirror of Fate raramente é lembrado. Lá no auge da popularidade da série Metal Gear, a Kojima Productions entregou nas mãos da Platinum Games a maior especialista de jogos de hack and slash do mercado, o desenvolvimento de um spin-off da série focado em fatiar coisas na pele de um ninja ciborgue. Metal Gear Rising Revengeance é um jogo excêntrico de uma série excêntrica e feito por um estúdio excêntrico. A recepção da crítica e dos fãs foi bem positiva, só que o game parece não ter vendido muito bem. Vale lembrar que entre os jogos online e relançamentos, a franquia Metal Gear tem vários spin-offs, mas sendo esse um jogo de tanta qualidade e que tenha saído para as principais plataformas da época, é realmente uma pena que ele quase não seja lembrado. Antes de Uncharted 3, Drake Deception, a série ganhou um prelúdio do Playstation Vita, que não foi desenvolvido pela Naughty Dog, e sim pela Band, e sim pela Band, o estúdio de Symphon Filter, que também fez Days Gone. Era uma aventura totalmente nova e que foi bem recebida nas reviews, mas a gente sabe que por ser um exclusivo do Vita, que foi um portátil de pouco sucesso, talvez o jogo também não tenha ido tão bem comercialmente. O Uncharted Golden Abyss é tão esquecido que parece que até a Sony esqueceu dele, quando relançou os jogos da série para o Playstation 4 na Nathan Drake Collection. Bom, na verdade a explicação de um representante da Naughty Dog na época foi que ele ficava meio deslocado da narrativa, e não contribuía para o aquecimento que a coletânea estava fazendo para Uncharted 4. Mas essa conversa não cola muito, já que eles poderiam ter lançado a parte como DLC, assim como Halo Heat veio para Master Chief Collection depois. E por falar em Halo, nosso próximo game do vídeo é o único jogo de toda a série que nunca chegou à família Xbox, que é a família de consoles que tem a série Halo como principal franquia. Spartan Strike foi lançado para iOS, Windows Phone e PC, só que mais tarde ele foi retirado da Apple Store, e como a linha Windows Phone foi descontinuada, o único lugar onde você pode jogar ele hoje é no PC. Esse jogo é um shooter com perspectiva top-down, que nem é lá aquelas coisas, mas é muito estranho ele nunca ter chegado aos consoles, já que ele é a sequência de Spartan Assault, que também foi lançada para mobile, mas chegou depois no Xbox 360 e está disponível pela retrocompatibilidade do Xbox One. Para quem acompanha a forma que o Minecraft dá suporte à franquia nos consoles, não é apenas uma situação bizarra o jogo ter sido deixado no limbo, como também justifica o fato de ter até fãs do Halo que não sabem da existência desse game. Agora um jogo que não só está na série principal, como é também numerado, enquanto os desenvolvedores da Irrational Games trabalham em Bioshock Infinite, a equipe da 2K Merwin recebia a tarefa de concluir a história de Rapture em uma sequência direta do primeiro jogo. Já quero deixar claro aqui que Bioshock 2 é um game um bocado injustiçado. Enquanto ele não contava com o impacto do primeiro em trazer um mundo totalmente novo, ele aperfeiçoava várias coisas do gameplay e contava a história por outra perspectiva. Bioshock 2 não apenas recebeu notas boas de crítica, como também vendeu quase tão bem quanto o primeiro game e introduziu um modo multiplayer muito divertido, além de uma ótima expansão. Quando a Disney lançou a adaptação para o cinema de Príncipe da Pérsia, a Ubisoft lançou esse game que se passa entre os eventos de Saints of Time e All Hail Winton. Acontece que dois anos antes a Ubisoft tinha tentado rebutar a franquia com aquele game, em que o príncipe era um mendigo e Pharah Elr era um burro de carga, em que em vez de voltar no tempo você era resgatado pela princesa Elica. O reboot não foi bem recebido pela maioria e a série acabou voltando para a saga das areias do tempo. Porém, apesar de trazer algumas ideias legais para os novos poderes do tempo e colocar uma quantidade absurda de inimigos na tela ao mesmo tempo, The Forgotten Saints, assim como o filme, não o impressionou muito. Mais uma daquelas histórias envolvendo confusão entre lançamentos no Japão e no Ocidente, o suposto Final Fantasy III, que chegou às Américas para o Super Nintendo em 1994, era na verdade Final Fantasy VI. Demorou mais de 15 anos até que os jogadores ocidentais pudessem conhecer o verdadeiro Final Fantasy III. Mesmo assim, na época o jogo saiu com um remake apenas para o portátil Nintendo DS. Até saíram portos para PC, SP e Mobile muitos anos depois, mas por essa confusão entre regiões, Final Fantasy III talvez seja o capítulo mais esquecido da série principal. O último jogo desse vídeo é o jogo que iniciou a franquia de luta mais famosa dos videogames. O Street Fighter original saiu em 1987 e raramente é lembrado, já que a maior parte das pessoas conheceu a série a partir do 2 e das várias versões dele que saíram depois. A verdade é que o primeiro Street Fighter não causou um impacto muito grande na época em que saiu, e para completar, as plataformas mais populares da era 8 e 16-bits nem receberam versões do jogo. Ele foi lançado nos arcades e ganhou edição no Turbo Graphics com o nome Fighting Street, e também saiu para vários daqueles computadores que quase nenhum brasileiro teve, tipo o Commodore 64 e o Amiga. É claro que o jogo foi incluído em coletâneas e até apareceu no Virtual Console do Wii, mas isso só rolou muitos anos depois. Rapaziada, você alguma vez já ouviu falar de algum desses games? Então deixa aí nos comentários qual jogo é, e deixa aí também algum jogo que você ama, mas infelizmente ele não é muito falado, pois assim eu posso trazer um vídeo com esses jogos que vocês comentarem. Caso vocês tenham gostado do vídeo, e esqueceram de deixar o seu like no início do vídeo, deixa o seu like aí agora, pois ajuda muito na divulgação, se inscrevam no canal para dar aquela força, e ative o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal. Meu nome é Matheus, e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho